Música Trata-se de representação de parlamentar federal, motivada por reportagens divulgadas em agosto de 2023 acerca de suposta apropriação indevida de bem da União, relógio de pulso da marca Cartier, pelo Presidente da República. Cuida-se de bem presenteado pela própria fabricante do item, ao então chefe do Poder Executivo, em 2005, e que tem grafado o nome do então mandatário. Senhores ministros, seja o relógio Cartier ou o relógio da marca Piaget, discutido no percociente voto disponibilizado pelo eminente ministro revisor, estamos a discutir eventos ocorridos em 2005, portanto, há quase 20 anos. Gostaria de destacar que o relógio Cartier, objeto da representação, foi catalogado pelo Gabinete de Gestão Interna da Presidência como bem privado do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, em absoluto respeito ao Decreto 4.344 de 2022. Boa tarde, senhoras e senhores, hoje é 12 de agosto de 2024, são 18 horas e 30 minutos. A defesa do Bolsonaro protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República, pedido para ele não ser processado por roubar joias, alegando que o caso dele é igual ao de Lula. O Bolsonaro, na tarde de hoje, através da sua defesa, tentou usar a decisão do Tribunal de Contas da União sobre o relógio de Lula, que foi alvo desse julgamento no Tribunal de Contas da União, que você acaba de ver e que concluiu esse julgamento por maioria de cinco ministros a quatro, que o relógio do Cartier, do Lula, que ele recebeu numa fábrica, na fábrica da marca Cartier, na França, durante visita à França, quando ele ainda era presidente, que esse relógio seja devolvido, que ele continue com o presidente da República e a decisão do TCU, ela decorre de uma representação ao órgão pelo deputado Ubiratã Sanderson, que é o deputado aliado de Bolsonaro. Tudo isso foi feito com a intenção de produzir uma decisão favorável para o Lula, que o Bolsonaro pudesse invocar para ele mesmo. Dizer, olha, se vocês deixaram o Lula ficar com o relógio, vocês têm que me deixar ficar com as joias todas. A diferença é óbvia para qualquer pessoa de bom senso. No caso do relógio do Lula, nós estamos falando de algo que aconteceu há 19 anos atrás e que, na verdade, é um bem que tem uma avaliação aí publicada insistentemente pela imprensa de 50 mil reais, ao passo que o Bolsonaro, as joias que estão sendo usadas para acusá-lo de tentativa de roubo, de utilização de montagem de uma quadrilha para roubar essas joias, essas joias custam quase 7 milhões de reais. Ou seja, mas, miseravelmente, aí umas 120 vezes mais valor do que as joias do Bolsonaro. A imprensa destacou muito isso agora à tarde, aqui você vê uma matéria do Estadão, outra matéria do Globo, Bolsonaro usa julgamento TCU sobre relógio de Lula para pedir o STF, arquivamento da investigação de joias, outra matéria, e aqui você tem uma outra matéria do Metrópolis, Bolsonaro usa a decisão do TCU de Lula e pede que PGR arquive caso das joias, e já havia sido dito que o Tribunal de Contas da União poderia dar deixeixo diferente para o relógio de Lula e as joias de Bolsonaro. Aparentemente semelhantes os casos do relógio dado de presente ao Lula e as joias recebidas pelo Bolsonaro podem ter desfechos diferentes. Chega a ser quase ridículo ter que explicar por quê, porque as evidências são claras, são evidentes. Mais do que os pontos de convergência entre as duas histórias, o que deve guiar o julgamento do TCU são as disparidades entre as situações. Em paralelo, pesa a pressão política sofrida pela corte para dar uma resposta que não pareça perseguição a Lula ou a Bolsonaro. Bom, a Carta Capital fez a melhor análise disso, que mostra o que é que havia por trás disso, e aí você vai ver a resposta que o STF e a PGR, que são os alvos dessas representações que a defesa do Bolsonaro fez hoje, a resposta já foi dada. Aliados de Bolsonaro querem mal menor em caso das joias, evitando denúncia criminal. Por quê? Já havia sido dito que, você veja nessa matéria aqui, saiu fartamente na imprensa, TCU pode dar desfecho diferente para o relógio de Lula e joias de Bolsonaro. Essa matéria que o TCU podia fazer isso, e as matérias dando conta de que o STF e a PGR não iriam julgar lá na frente, quando forem responder à denúncia da Polícia Federal, o iniciamento do Bolsonaro pela Polícia Federal, já houve aí várias análises de que o STF e a PGR não vão dar bola para isso. Muito bem, foi protocolado hoje o pedido, e aqui por que o Bolsonaro fez isso? Vamos entender por que ele fez isso. Os aliados dele querem o mal menor em caso das joias, evitando denúncia criminal. Eu vou simplificar para você, para não ter que ler todo esse texto. O que acontece? O Bolsonaro quer tentar convencer o Procurador-Geral da República, porque quando você lembra que o PGR foi avalizado pela Bia Kicis, deputada bolsonarista, que ele era conservador e que não seria um mau negócio para a direita. E, na verdade, o bolsonarismo apoiou com folga a indicação do Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República, ao passo que o Flávio Dino, na mesma sessão do Senado Federal, passou raspando. Ganhou com uma... a indicação dele foi aprovada, mas com uma diferença bem menor a favor do que o PGR. Por quê? O Bolsonaro já, inclusive, andou declarando que esse PGR é diferente, os advogados do Bolsonaro estiveram com o PGR e tal, mas eles acham o seguinte, que mesmo que o PGR... Isso está escrito nesse texto aí, eu não vou ler para você o texto inteiro, mas está dito nesse texto da Carta Capital o porquê que o Bolsonaro está insistindo. Mesmo que o Gonê o indicie, a esperança do Bolsonaro era ser indiciado por crime administrativo. O que significa crime administrativo? Significa ele ser indiciado não por roubar as joias, mas por não ter deixado as joias com o gabinete, não ter passado as joias pelo gabinete de documentação histórica, não ter devolvido as joias. Então, o crime administrativo é o seguinte, é o trâmite burocrático, ele não fez, e seria uma pena bem menor que ele pegaria. E o bolsonarismo acha até que o Gonê pode, inclusive, absorver o Bolsonaro de tudo. Não, não fez nada. Na verdade, é muito difícil que isso aconteça, por quê? Porque, apesar de os bolsonaristas terem se iludido com o Gonê, inclusive errado a acreditar na Bia Kicis, o Gonê foi indicado ao Lula pelo Alexandre Moraes e pelo Gilmar Mendes. E eles pediram para o Lula indicar porque ele era alguém da confiança desses dois ministros do STF, e disseram a ele que precisariam de alguém como ele para lidar com esse caso da tentativa de golpe do Bolsonaro, precisavam de alguém confiável que não fosse passar o pano para o Bolsonaro, como o Augusto Aras vinha fazendo. E o Lula aceitou a indicação do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Muito bem, então, aí, agora, a Procuradoria-Geral da República e o STF já responderam para o Bolsonaro. E avaliam que a decisão sobre o relógio do Lula não interfere no caso do Bolsonaro pelo seguinte, aqui, basicamente, vamos simplificar para você aqui, por que é que não interfere. Não interfere porque o caso do Bolsonaro, ele envolve a montagem, a organização de uma quadrilha, de uma organização criminosa, foi criada uma organização criminosa para que o Bolsonaro pudesse ficar com essas joias. Houve tentativa de vender o bem. Evidentemente, se o Lula tivesse usado um avião da presidência da República, tivesse mandado um general, quatro estrelas, para os Estados Unidos, para vender as joias, tivesse mentido sobre as joias, porque o Bolsonaro disse que as joias, disse, inclusive, ao TCU, que as joias estavam na fazenda do Nelson Piquet, num galpão na fazenda do Nelson Piquet, e não estavam, estavam nos Estados Unidos. Tem toda essa armação, tem o ministro Bento Albuquerque, que era Minas e Energia, se não me engano, que tentou contrabandear as joias. Tem a pressão sobre a Receita Federal para tentar liberar as joias. Então, é todo um processo, e a pena de prisão é muito grande. A pena de prisão é uma pena pesada, porque realmente houve uma organização, a criação de uma organização criminosa para cometer esse crime. Então, o Bolsonaro perdeu essa, ele já tem a resposta do STF e da PGR, e esse mal menor que ele estava querendo, não vai acontecer, vai ser o mal maior mesmo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a todos.